Beat do necklace, ring no necklace, número sobe, mantém o pique, número sobe, mantém o pique, ring no necklace, me pica o pix, mantém o pique, foco pro business, mantém o pique, número sobe, mantém o pique, meu pai tá preto, mantém o pique, e aí vagabundo, beat do necklace, mantém o a, beat do necklace, a droga mocada na Dio, puta fala que eu sou o melhor, não te soquei mano, vi ele falando só que é um break mano. E disse que de todos os examinamentos somos o Stanley que existe, eu acabei de esquecer o nojito, mas se você tem que ganhar, se é que quer生 a chave, eu vou te falar, não quero ser solteira, quem vai caro, se vai morrer eu jantar, eu vou te acelar, não quero ser solteira, quem vai cachorro, vai cá morrer, eu já esqueci.